O Senhor é minha luz e minha salvação A quem eu temerei O Senhor é minha força, o Senhor é minha vida A quem recearei Quando os malvados, meus adversários Virem contra mim O anjo do Senhor irá ao meu encontro Com certeza sim Vamos todos meditar Quando o meu Jesus sofreu Dando a vida no calvário Tirando os pecados meus Tirando os pecados meus Tirando os pecados meus Tirando os pecados meus Uma coisa eu pedi Ao meu Senhor Jesus E eu a buscarei Que possa eu morar Na casa do Senhor Por toda a minha vida Para contemplar Para contemplar a formosura do Senhor E louvá-lo no seu templo E louvá-lo no seu templo Porque nos dias maus Ele me esconderá E eu serei mais crente Vamos todos meditar Vamos todos meditar Quando o meu Jesus sofreu Tirando a vida no calvário Tirando os pecados meus 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 Obrigado.